Shalom a todos, aqui é o Ale. Então, meus amigos, neste vídeo eu quero trazer uma curiosidade para vocês que pode até parecer fora do contexto do canal, mas que está dentro do que a gente aborda, que sim, existem conspirações do mundo. Antes, galera, confira a sua inscrição, muita gente reclamando aí que está perdendo os vídeos porque não recebe, o YouTube não avisa, né? Então, ativa as notificações e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo. Então, galera, você se lembra do ano passado que teve muitos incêndios florestais nos Estados Unidos, né? Destruindo aí grandes florestas, inclusive chegou a destruir, né? Queimar bairros inteiros nos Estados Unidos, né? Então, muita gente começou a achar que poderiam ser vândalos ou caçadores, né? Estão ali acampando e se descuidam e ali o fogo que eles fazem os seus alimentos, né? Poderia ter pegado fogo nas florestas, né? Mas muita gente achou que era os vândalos, né? Incendiários aí. Mas, assim, acontecem incêndios naturais na floresta? Sim, né? A maior causa é a queda de raios, né? Mas era muito incêndio, galera, muito incêndio. Pra quem se lembra, ano passado foi terrível pros americanos, né? Destruindo muitas casas, muitas fazendas. Olha essa imagem aqui, né? Do rapaz ali, nossa, pavor que ele tá com um baldinho tentando salvar sua fazenda, sua casa. Muito triste mesmo, né? Foi terrível mesmo, né? Famílias inteiras perdendo tudo que tinham, né? Então, galera, como eu falei, né? O pessoal achando que eram os vândalos ou caçadores, né? Mas, galera, tipo, será que existe algo maior por trás? Será que estava algo maior por trás desses incêndios? Eu quero mostrar um vídeo pra vocês aqui. Galera, olha que coisa estranha, tá? Olha isso aqui, olha que coisa estranha. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é um helicóptero, tá? Do próprio governo. E, tipo, ele tá despejando um líquido inflamável ali. Tipo, incendiando a floresta. Olha aí. Cara, era aí. Eu não entendi isso aí, cara. Tipo, tem as pessoas que vão dizer. Não, isso aí é justamente pra controlar o fogo. Mas, meu amigo, fogo se apaga com água e não com mais fogo. Como é que tu vai... Tipo, apagar o fogo de uma floresta incendiando a floresta? Não faz sentido. Olha isso, cara. Que absurdo isso. E animais ali. Deve ter muitos animais ali, ó. Tipo, já era, né? Então, cara, pra mim, galera, isso aqui é um crime. Sabe? Qualquer pessoa de sangue, às vezes, você vai achar isso estranho. Não, pera aí, cara. Fogo... Fogo se apaga com água e não com mais fogo. Não é aquele ditado? Ah, tu tá apagando fogueira com gasolina? Cara, é exatamente o que os caras estão fazendo aqui. Tipo... Cara, pra mim, isso foi algo pensado. A gente tá olhando aqui. A gente tá vendo que... É algo intencional, galera. Intencional. Cara, que absurdo isso, velho. Que absurdo. Que absurdo. Então, meus amigos, isso pra mim é conspiração. Isso aqui é conspiração, né? Por que que eles estão incendiando a floresta? Por que que eles... Cara, destruíram famílias inteiras, cara. Eu nem sei se as pessoas morreram, mas... Muitos animais morreram. Que absurdo, galera. Olha que coisa triste isso. Não, eu fico pensando, pô... Quantos animaiszinhos tem ali... E os caras nem aí, meus amigos. Esse negócio de apagar fogo com fogo, cara. Isso pra mim é uma desculpa desfarrapada deles. Que isso, cara. Que isso. Caramba. A gente nota que já tá pegando fogo lá embaixo, ó. Cara. Daí a gente deles fala... Não é que vocês são terraplanistas. Vocês vê... Conspiração em tudo. Mas peraí, tu não tá vendo que os caras tão tocando fogo na floresta? Se tu quer apagar, cara, o fogo numa floresta, tu vai tocar água. Não mais fogo. Tu não vai tocar fogo na floresta. Como que tu quer prevenir um incêndio tocando fogo? Cara. Tipo... Vamos acordar, né, meus amigos. Pra quem acredita ainda que isso aqui é um ato de bondade. Isso é um ato de prioridade. Isso sim. Caramba. Caramba. Agora, por quê? Qual o motivo? Qual o verdadeiro motivo deles fazerem isso? Qual o verdadeiro motivo? Não tem como a gente saber, né, galera? Não tem como a gente saber. Muito triste. Será que os... Como será que se sente os americanos vendo isso? Que perderam suas casas, suas fazendas. O que eles acham disso, será? Perguntar pra algum deles. Mostrar esse vídeo pra algum deles. Ó, foi isso aí que causou, né? Então, você perdeu tudo por causa disso aqui, ó. O que ele achar do governo? Pois é, galera. Pois nós que somos os loucos aí. Nós que somos os constracionistas. Implicado, hein, galera? Caramba. É isso, galera. A gente vai continuar pesquisando e mostrando aí tudo que há de errado nesse mundo, né? Nesse mundo plano. Tamo junto, pessoal. Tchau. Tchau.